O representante especial dos Estados Unidos para a Venezuela, Elliot Abrams, garantiu que os aviões carregados na Flórida transportam suprimentos médicos e alimentos suficientes para 2 mil pessoas durante um mês e rejeitou as acusações feitas pela Rússia e pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de que a entrega da ajuda humanitária no país latino seria um pretexto para o início de uma intervenção militar. A questão é se os Estados Unidos estão transportando equipamentos militares para Cúcuta neste voo? A resposta é não, não estamos. Este é um voo de ajuda humanitária. O líder opositor venezuelano, Ron Guaidó, partiu rumo à fronteira com a Colômbia para chefiar a entrada da ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos. O plano da oposição é que os suprimentos entrem na Venezuela neste sábado. Na quinta-feira, o presidente Nicolás Maduro ordenou o fechamento da fronteira com o Brasil e analisa bloquear também a passagem para a Colômbia.